Bola lançada, tenta chegar, passa a marcação, vem a equipe do Paraty, está de frente para o gol! Gol do Paraty! E a gão é o nome da fera! Marcou o gol, fazendo uma jogada de tabela, a bola se apresentou para ele na frente do goleirão, ele não conseguiu fazer a defesa, a bola! Vem para a bola, o chute para o gol! Gol! Gol do Sorocaba! Fabinho, camisa 13, pênalti, marca, coloca a bola no fundo da rede! Tudo igual aqui no Rio de Janeiro, 1x1 é o jogo, Fabinho é o nome da fera! Cruzamento no segundo pau, toque de cabeça! Gol do Paraty! William, camisa número 3, marca! Num cruzamento perfeito no segundo pau, ele subiu livre, leve e solto, empurrou a bola para as redes! Vantagem do Paraty, 2x1 contra o Sorocaba! William, é o nome da fera! Gol! Gol! O que é o Maralho? Olha o gol contra Gol 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 do Paraty Gol do Camisa 17 Talando o árbitro da Lua Tentou dividir aqui com o goleiro Linha A bola foi direto pro gol Mais três minutos pra jogar Quatro Vem descendo de novo a bola desviada Vai entrando pro gol 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 do Paraty Na mesma situação no pé de ferro Melhor para Thiago Que botou a bola na rede Quinto gol da equipe